É, graças a Deus conseguimos ser com a vitória aí nesse jogo, infelizmente não jogamos muito bem, mas espero que na próxima semana a gente consiga consertar todos esses erros aí, se Deus quiser o professor tem pra ajudar a gente, né, sempre nos dando informação, nos passando aí o que a gente errou, mas gol é gol, né, vamos sair aí com os 3 pontos, semana que vem se Deus quiser a gente segue os 3 pontos também, e plano ir pro final, tentar ganhar o CBLOL mundial, e é bom dinheiro. Tchau, tchau.